A pior parte do serviço é limpar as celas individuais. Os caras são muito psicóticos. Pois é, eles tomam remédios e tudo mais. Por exemplo, eles passam fezes e sangue nas paredes e a gente tem que entrar lá e limpar tudo. Mesmo assim, os dois detentos fazem o trabalho de limpeza voluntariamente. Eles enxergam como uma chance, um primeiro passo para se livrar das drogas que foram o motivo para eles estarem aqui. Desde os meus 19 anos até dois anos atrás, eu tenho 30 agora. Eu não tinha usado nada mais forte que aspirina. Eu era completamente limpo, trabalhava numa plataforma de petróleo no Golfo do México. E era casado. Até que um dia a minha mulher disse que a gente tinha perdido o bebê ainda na gravidez. Então, eu fiquei em depressão profunda e comecei a usar heroína. Produção e entrega de metanfetamina e GHB. Então, eu vendia para me sustentar. Eu estava vendendo para poder bancar o meu vício e eu vivia desse jeito. Então, não vale a pena. Limpar o bloco das celas de isolamento sozinho é sempre um perigo. A qualquer momento, alguma coisa pode vir voando pela porta da comida. Esses caras aqui, eles... A gente limpa a bagunça, mas tem um cara que escreve na parede com sangue ou joga fezes nas paredes, escreve coisas como... Os voluntários costumam ficar na mira dos presos. Fim de expediente para a gangue das correntes. Depois de horas num calor escaldante, as mulheres voltam para a pior prisão dos Estados Unidos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai! 1, 2, 3, 4. E acaba o luxo. Mesmo depois de meses na cidade das tendas, Jennifer ainda fica chocada com os abusos. Tinha uma presa que estava grávida e ela deu a luz perto do período de ser solta. Ela foi levada para o hospital, para um hospital comum, mas o que eu não sabia e ela me disse depois, foi que dois guardas escoltaram ela, dois homens. Eu achei que, pelo menos, eles mandariam guardas mulheres, mas eram homens. E eles ficaram com ela na sala durante o parto e acorrentaram ela na cama. Foi bem, bem, bem pesado. E os homens ficaram na sala de parto o tempo inteiro. Eu me sentiria muito desconfortável. Eu não conseguiria, mas ela não tinha escolha. E depois ela pode segurar o bebê por algumas horas e os guardas, não vou dizer quais, porque senão eles vão saber, vieram e levaram a criança. Todos perderam qualquer esperança de piedade, incluindo Kate, que pelo menos acredita que com toda a sua brutalidade, a cidade das tendas vai livrá-la para sempre de seus demônios. E os homens, observados pelos curiosos famintos, eles se deitam de novo para dormir, ombro a ombro, todos aglomerados no chão. Mais de 150 homens em uma cela para 30. Enquanto lá fora, com sorte, os ratos serão atraídos pelas armadilhas na noite de Antanimora. Amanhece. Os funcionários da Cruz Vermelha e do Instituto Pasteur recolhem as armadilhas. Esse é o resultado. A caça foi boa. Eles pegaram 80 ratos só ontem à noite. Muitos presos estão curiosos. Alguns estão fascinados. Poucos sabem que as pulgas dos ratos podem transmitir a praga fatal. Agora, os ratos esperam pela morte em uma solução de sabão. Voluntários afogam os roedores. E depois queimam atrás do presídio. Eles sabem que essa operação é só uma gota num oceano. Os roedores capturados são apenas uma pequena percentagem de mais de mil ratos infestando a prisão central de Madagascar. O condado de Dallas, uma das piores prisões do mundo, a equipe de combate especial está posicionada para mais uma batida na Torre Norte. A suspeita é de que haja um celular por lá. É, muitos dos que estão aqui continuam no crime. Eles comandam o tráfico de dentro da prisão, sabe? São muitos chefões. Então é um item importante dentro de uma prisão. O que é? A equipe de combate está a postos. As portas da cela só podem ser abertas pela sala de vigilância. Isto requer tempo. A situação piora. Os presos começam a brigar entre si. O que é isso, cara? O que é isso? Sai fora! Sai fora daí, ô! Vai, moleque! Sai fora! O que é? Vai, vai, vai! Pô! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Você é louco? Sai de cima, cara! Sai de cima! Vai, cara! Vai, vai, vai! Puxa! Vou parar, vou parar! Vem para aí! Vem para aí! Fica quieto aí! Vem para aí, parceiro! Coloquem as mãos nas costas, fechem as pernas e não se mexam! Os presos sabem que quando a equipe de combate entrar nas celas, o show acaba. Eles não têm a mínima chance contra armas de pimenta e a unidade especial. A equipe escolta os presos para fora da cela. A busca pelo celular começa. Tem que estar em algum lugar. A mãe da namorada de um dos caras que está na cela ligou e falou que ele estava assediando a filha dela. E foi ela que nos deu a dica de que havia um celular aqui. Os policiais desmontam e revistam tudo. Colchões, roupas, lençóis. Mas além de um pedaço de plástico pouco afiado, eles não acham nada. Nenhuma pista do telefone. No jogo entre os detentos e a equipe de combate, há um vencedor claro hoje. O chefe de polícia, Cristian Sarrinas, trabalha aqui há oito anos. Por ser um chefe de polícia, ele deveria ter o controle de toda a prisão. Mas São Pedro é diferente. Os delegados nos avisam se acontecer algo na prisão. Eles também determinam as penalidades para os crimes e nós apenas agimos como poder executivo. Sarrinas é pragmático. Assustador também. Nós somos 20 e eles são mais de 2 mil. 20 policiais. Para mais de 2 mil presos. Somos impotentes. Não podemos fazer nada. Esse vídeo feito em 2014 mostra uma das piores rebeliões de São Pedro. E também nos mostra o quanto a polícia é despreparada. Rebeliões como essa acontecem o tempo todo. Tudo que a polícia pode fazer é assistir e garantir que esses tumultos não se espalhem para além dos muros para a cidade. A polícia pode fazer é assistir e garantir que esses tumultos não se espalhem para além dos muros para a cidade.